O projeto de lei de autoria do deputado Walney Weber, que trata sobre procedimentos para aumentar a transparência ao cidadão no momento da administração da vacina contra a Covid-19 em Santa Catarina, foi tema de apreciação na Comissão de Trabalho da Assembleia. Com o relatório do deputado Márcio Machado, os parlamentares aprovaram a matéria com unanimidade. A proposição estabelece que todo procedimento para vacinação deverá ser feito à vista da pessoa que estiver sendo vacinada ou seu acompanhante ou responsável, mostrando e especificando aos mesmos cada um dos passos adotados. O PL das vacinas, aprovado também nesta comissão, que trata simplesmente de uma fiscalização efetiva, da obrigação do servidor, da pessoa que está aplicando a vacina, mostrar o número do lote, a seringa já vazia, aplicando, para fazer com que tenhamos mais segurança. Essa incerteza tem que ser tirada através da lei, fazendo com que o profissional apresente o número do lote, a ampola, a seringa cheia e a seringa vazia e o momento da aplicação que chame a atenção para a pessoa ficar olhando. Então é desta forma que esta lei vem a oportunizar um serviço mais eficiente a toda a nossa sociedade catarinense. A comissão também aprovou o projeto de lei de autoria da deputada Luciane Carminati, que institui o programa Jovem Agricultor, em Santa Catarina. O projeto foi relatado pelo deputado Moacir Sopelsa e aprovado por todos os parlamentares.